4 milímetros para o manual de contato Radar 60 Aqui achei de radar agora Agora são 4 milímetros 6 horas e... 500 segundos 2 horas e... 4 minutos Atenção, radar 60 Atenção, radar 60 Chegamos para o anel de contagem O problema é que aqui tem muitos radares Para quem já sabe onde é os radares É mais fácil Igual o caminhão aí, ele já conhece Radar 60 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 passar por dentro de BH. Radar 60. É, eu tinha que ir lá em BH. Radar 60. Pelo horizonte. Esse horário não, mas dá um pouquinho mais de volta. Atenção. Radar 60. Aí eu pegaria 040 também, mas aí é mais volta, né? Aqui eu já vou sair no Seas, ali na frente. Três cidades, uma é na outra. É. Semáforo com câmera e radar 60. Sim, sim. Semáforo com câmera e radar 60. Semáforo com câmera e radar 60. As coisas aqui tem de radar também, né? Não, aqui é... Nossa! Aqui, até o finalzinho dela ali, é tudo radar 60. Posto de gasolina à frente. É que você imagina, ó. É. Semáforo com câmera e radar 60. Hum. Kim�. Começou os espíritos. Oi, amor. Olha só o que fez aqui, né? Olha só o que foi incrível. Ai, meu Deus. Tem vezes que eu dou uns 10 ou 15 espíritos atrás do outro. Simão? Atenção, radar 60 Atenção, radar 60 Atenção, radar 60